Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo aí sobre 6 modelos de óculos escuros que vai combinar com o seu estilo independente do seu formato de rosto, independente do seu estilo, porque são modelos que são releituras, a maioria deles de clássicos que encaixam em diversos estilos, na maioria dos estilos, então assiste esse vídeo até o final aí e já comenta aqui conforme o vídeo for passando quais os modelos que você curte, não curte, que você já tem por aí, que você gostaria de investir mas tem um pouco de medo caso surjam essas dúvidas, já usa os comentários aqui pra gente bater aquele papo, porque o canal aqui é super interativo você que me assiste faz tempo, sabe que o nosso bate-papo continua sempre aqui nos comentários e no meu Instagram pessoal que é este daqui, e é sempre dessa forma descolada, é a primeira vez que eu apareço de óculos, então eu tô um pouco meio que me estranhando já gostaria de perguntar pra vocês, vocês gostaram do meu modelo de óculos, gente? Olha pra vocês verem, esse modelo de óculos aqui, muitos falavam que não combinava com o meu tipo de rosto mas eu curti esse modelo de óculos e trouxe pra mim é isso que eu falo pra vocês, gente, não fiquem presos apenas às dicas ousem, o que eu trago aqui pra vocês são inspirações pra vocês aí trazerem pra vida de vocês, de acordo com o estilo e o tempo de vocês não tô forçando ninguém a fazer nada, beleza? por isso que eu tenho sempre batido papo com vocês, de forma leve eu tô aqui ó, editando as matérias, estou gravando num domingo e não capichei nada aqui, tipo, liguei a iluminação e falei vamos bater esse papo sobre óculos aqui, porque a galera tem pedido bastante falando em questão de óculos, gente eu falarei de óculos pra cada tipo de rosto que vai dar uma ressaltada melhor ou esconder pontos aí nos próximos vídeos, beleza? então já comenta aqui também o formato do seu rosto e se você tem dificuldade também de saber qual é o formato do seu rosto que eu faça um vídeo específico, beleza? se é a sua primeira vez me assistindo, seja bem-vindo meu nome é Alex Cursino, eu tenho esse canal aqui onde a gente bate sempre papo referente a cabelo, estilo masculino sem nada, sabe? ligou, batemos esse papo aqui e trocamos sempre experiências e é totalmente gratuito então assina o canal e ó, já deixa uma curtida no vídeo pra fortalecer o nosso conteúdo pra aparecer pra outras pessoas porque dando curtida o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante tá se tornando interessante e mais homens serão atingidos por esse conteúdo se você gostar então compartilha aí nas suas redes também que ajuda o canal a crescer e trazer melhorias, gente vocês estão vendo que tem iluminação nova que desde o começo a gente deu uma alterada principalmente no meu estilo, gente que muitos de vocês me perguntam o que eu mudei de um ano pra cá vou colocar até uma foto minha aqui de um ano atrás eu vou fazer um vídeo referente a minha mudança de estilo e como vocês podem fazer isso beleza? então bora então pros modelos lembrando que todos os modelos que eu mostrarei aqui estarão nesse link que tá abrindo aqui em cima pra vocês conferirem com mais calma e com outras inspirações de outros modelos e outras roupas também então pode ver com calma só que além desse link que abriu aqui em cima ele tá aqui na descrição do vídeo beleza? como eu tava falando pra vocês, gente os modelos que são clássicos nunca saem de moda mas ele sempre as marcas sempre fazem novas releituras como o Aviador o Aviador ele é um modelo que é muito famoso nossos pais já usaram bastante ele já foi mais famoso confesso só que ele varia, né? nas vindas e vindas deles ele varia o tamanho e o Aviador atualmente em 2018 ele está com um modelo um pouco maior no ano passado e nas temporadas anteriores o Aviador ele veio um pouco menor então ele vai vir maior como esses modelos que eu tô mostrando pra vocês o mesmo aconteceu com o Brawley o Brawley ele era um pouquinho menor que é essa armação aí que ela é um pouco mais grossa na altura da sobrancelha e mistura o metal com outros materiais como eu tava dizendo é um clássico que ganhou releituras e essas releituras sempre trazem toques diferentes mas esse modelo é muito famoso se você chegar nas lojas falando do jeito que eu tô falando aqui pra vocês que eu já vou deixar escrito também aqui na tela pra não aumentar a dificuldade de vocês vocês vão conseguir encontrar com uma facilidade gigantesca tanto em lojas físicas quanto lojas online eu gostaria também de perguntar pra vocês o que vocês acham de pelo menos uma vez a cada 15 dias eu separar 3 lojas online de óculos de óculos produtos de cabelo assim pra fazer aqui pra vocês porque eu sei que vocês tem dificuldade de comprar porque muitos me assistem de cidades distantes cidades pequenas ou cidades grandes também que não encontro porque a galera consome de mais moda o que vocês acham dessa ideia é comentem aqui beleza agora eu vou pro terceiro modelo do que eu separei aqui pra vocês que é o flat brow que é esse modelo que ele tem essa ponte na altura da sobrancelha essa ponte pode ser feita apenas com uma armação com uma armação mais fina e tem se vazado no meio ou ele pode ser tapando totalmente a sobrancelha esse é o toque do flat brow tá eu gostaria de falar pra vocês também gente que não precisa se apegar apenas nos modelos e nos tipos que eu tô mostrando aqui pra vocês beleza ah eu achei um flat brow que tá diferente do que você mostrou no vídeo você curtiu vai lá e usa eu tô meu eu sou super amigo de vocês e super apoio de vocês serem aquilo que vocês são e o que eu trago aqui como repetindo mais uma vez é inspiração não é aquele desejo de consumo pra você ser o que a maioria é é pra você trazer uma melhor versão de você mesmo beleza é porque eu não quero passar aqui pra vocês uma impressão de consumismo sem freio porque você tem que ter não são inspirações e você vê aí o que se encaixa melhor no seu estilo tá o flat brow tem vários 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 modelos com essa pegada tem umas pegadas mais clássicas umas pegadas mais esportivas tem armação de metal que é o próximo modelo que eu vou mostrar pra vocês se você tem um estilo mais pro casual ou você é básico quer dar aquele toque mais sofisticado as armações de metal de metais são as melhores pra você dar esse toque toda vez que eu quero aí dar um toque de estilo e eu tô vendo que meu look tá básico meio apagadão eu capricho no óculos sabe os óculos clássicos com armação de metal são os melhores sabe e o que encaixa em todos os estilos se você quer um óculos que seja é versátil com diversos looks compra esses óculos de metal tá lembrando aí também que é bom ressaltar que compre óculos originais porque eles tem proteção UV tá e meu saúde dos olhos em primeiro lugar também eu já falei um pouco de óculos aqui vamos falar um pouquinho aí da saúde dos nossos olhos beleza o quinto modelo que eu vou trazer pra vocês agora é o redondo redondo eu uso bastante vou mostrar até uma foto pra vocês aqui ó eu encarto a renda na Colômbia usando um óculos redondo esses óculos redondos com uma pegada retro vintage tá super em alta e ele é um pouquinho maior sabe não é aquela pegada menorzinha os óculos maiores assim estão em alta em 2018 caso surjam novas tendências ou mude isso eu trago pra vocês um novo vídeo mas os óculos redondos aí dá também aquele up no visual eu toda vez também que eu tô com óculos basicão eu uso ele ele é uma armação de metal esse meu redondo aí ele é um pouco maior eu sei que muitos não gostam ou deve assustar alguns que são mais basicão mas não é nada que foge muito da realidade de muitos falar nossa que parece uma vespa não tipo tá tranquilo entendeu e o último óculos que eu quero mostrar pra vocês é o Square Wayfetter que ele é também um clássico e ele só que ele recebeu aí um toque mais sofisticado que ele tem aquela armação do clássico na parte da frente só que as pernas são feitas de metal muitas vezes dourado que dá um toque mais sofisticado pro visual vou mostrar aí de novo beleza eu falo Wayfetter mas muitos falam Wayfair agora me fala aí como você chama esse modelo porque várias porque nós brasileiros abrasileiramos americanizamos as coisas me fala aí o jeito que você fala também vão bater esse papo aqui e tirar essa dúvida aqui nos comentários eu então os seis modelos que eu tinha pra mostrar pra vocês são esses são esses eu espero que vocês tenham curtido mesmo de verdade e ó comenta aí quais os próximos temas de vídeos que vocês querem ver por aqui as próximas listagens tipo de tênis de calça que a gente continue esse bate-papo por aqui beleza prometo gente voltar mais vezes e aumentar a frequência de vídeo porque eu sei que tem diminuído bastante mas prometo ser cada dia mais fiel a vocês e muito 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 obrigado que a gente bateu aí 390 mil inscritos aqui no nosso canal e eu tô cada vez mais impressionado com a quantidade de interação e de gente comentando aqui da melhoria pessoal através das minhas dicas fica a minha gratidão aqui registrada de todo coração mesmo e é isso gente não vou ficar me prolongando mais aqui porque eu acho que o vídeo vai ficar grande e acaba ficando desinteressante mas a gente continua nosso bate-papo sobre estilo moda e outras coisas que abrange o comportamento masculino nos próximos vídeos beleza vou ficando nessa nos vemos na próxima até mais fui